A turma da Fatos e Imagens aí, aparecendo firme com a gente, obrigado pelo carinho, viu? Seguimos com Fatos e Imagens, é meu amigo, Alessandro e David Gatti, você já sabe, Fatos e Imagens com aquele forró retado, chama na cara, prego! Seguimos com Fatos e Imagens, é meu amigo, Alessandro e David Gatti, você já sabe, Fatos e Imagens! Emoção, a lição é o rodão E alegria, você vai dançar Mexe, menina, dança sem parar Pura bagaceira, você vai dançar Dirigido pra lá, dirigido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Dirigido pra lá, dirigido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Emoção, a lição é o rodão E alegria, você vai dançar Mexe, menina, dança sem parar Pura bagaceira, você vai dançar Dirigido pra lá, dirigido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Dirigido pra lá, dirigido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Dirigido pra lá, dirigido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar Dirigido pra lá, dirigido pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar E no compasso dessa dança você vai dançar É mais ou menos assim? Vamos lembrar um pouquinho lá do Rio Grande do Sul É mais ou menos assim? É dois pra lá, é dois pra cá E no compasso dessa dança você vai dançar E no compasso dessa dança você vai dançar E no compasso dessa dança você vai dançar Churrasco e bom chimarrão Tomando trago e mulher É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Tomando trago e mulher É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Vai lá, amigo E o Alessão tá descendo? Vamos ver a galera? É mais ou menos assim Essa galera de Petrópolis E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha copa e o John A cantar sem sair com o John Ser amigo dos amigos Nunca fugi do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e bom chimarrão Tomando trago e mulher É isso que o velho gostou É isso que o velho gostou É isso que o velho quer Saia da minha fazenda E hoje eu tenho uma prenda Para me fazer apago Enquanto via o pesito Pra inventar nosso linho Mais alegria do teu E se ele perguntar E se ele perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vai gostar Churrasco e bom chimarrão Tomando trago e mulher É isso que o velho gostou É isso que o velho gostou É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Tomando trago e mulher É isso que o velho gostou É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que eu vou A toda a minha cor de onda Cantar sem sair do dor Ser amigo dos amigos Nunca fugi do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vim a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e bom chimarrão Tomando trago e mulher É isso que o velho gostou É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Tomando trago e mulher É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Puxa lá no livro Ok, programa Fatos e Imagens Fala direto do Intrerriense Bailão, bailão, bailão com o Alessandro Vai participar aqui no Fatos e Imagens pela primeira vez Boa noite Boa noite Bom, você é de Juiz de Fora? Sou de Juiz de Fora É a segunda vez que você toca aqui no Intrerriense É a segunda vez que estamos tocando aqui no Intrerriense Agora nós estávamos conversando aqui em off E você me falava do seu trabalho O que é mais para a região de Macuco Falamos de quanto cidade aqui É, Nova Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Santa Maria, Madalena E a região do Sul de Minas Em Juiz de Fora A região de Viscontor, Rio Branco também Subindo ali para Viçosa Rio Pomba Então essa região agora que nós estamos vindo para cá Vamos fazer A segunda vez que nós estamos fazendo aqui Vamos fazer em Paraíba do Sul Também com a Jeanette E estamos aí na região Agora você com a sua banda Qual o estilo musical? Olha, nós tocamos de tudo A gente, o nosso intuito é agradar o público A gente é bem puxado pelo forró O bolero Quem gosta de dançar uma dança de salão Inclusive eu tenho uma casa também de Juiz de Fora Que é voltada para a dança de salão Então o que acontece A gente toca de acordo com a região O presidente geralmente pede para a gente fazer um baile A gente faz um cronograma do repertório Para atender justamente aquela região Hoje aqui você veio com o repertório já definido Ou ficou aguardando para sentir o povo? Não, o que acontece A gente trabalha muito com a pista de dança E como já é a segunda vez que eu estou tocando aqui no Interriência A gente já tem mais ou menos uma noção Do que o povo aqui gosta Inclusive eu falo lá em Minas Que o povo carioca, o sul-fluminense Eles são muito ceresteiro Isso aí a gente procura trabalhar em cima disso E com isso a gente vem agradando bastante Bacana, bacana Então próximo dia 12 você vai estar lá no Viver Sem Envelhecer Lá em Paraíba do Sul Com a Gianete Gianete, isso aí Está aqui para a gente Isso aí Sempre prestigiando os grandes eventos Agora a sua banda vem com quantos componentes? Olha, eu trabalho com quatro Mas quando é um show maior A gente tem mais componentes para trabalhar Mas geralmente assim Para baile Eu trabalho com quatro músicos No máximo cinco Inclusive tem até eventos Que eu levo a minha filha Eu tenho uma filha de 12 anos Chamada Emily Bignami Inclusive eu estou trabalhando para ela Para ela ir no The Voice Kids Então E ela está saindo muito bem Onde a gente pode levar ela Onde tem a oportunidade de eu levar Ela está fazendo um show maravilhoso Então ela faz parte da nossa banda também Agora hoje aqui Uma banda com quatro componentes Teve um rapaz ali tocando gaita E tudo bacana Esse é meu sobrinho Davidson Gatti Inclusive ele está com um trabalho Em nível nacional Quem quiser acessar o Youtube Essas meios de comunicação da internet É só procurar Davidson Gatti Que ele está com um trabalho em nível nacional E quem estar aí acompanhando a nossa cobertura Quiser contratar o Alessandro Olha só É só entrar em contato com o DDD 32 9184 1134 Falar com a Carla Que ela é da CJE Produções Tá certo Amigo foi um prazer ter você aqui Igualmente meu querido Vocês aqui do estado do Rio Aqui de Três Rios Paraíba do Sul Vocês são muito hospitaleiros Vocês são maravilhosos Eu só tenho que falar bem de vocês Na minha região lá em Minas Gerais Vocês são o máximo pra mim Tá certo Muito obrigado Obrigado a você É a primeira de muitas Com certeza que você vai participar Com certeza meu amigo Valeu Um abraço Obrigado Obrigado Hoje eu vou na sua casa E espere no botão Coração desarrumado Com um pão de solidão Juro que me arrependi Volta você ver no lar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que volta Queremos voltar Queremos voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do teu carinho Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você é uma pessoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no botão Me espere no botão Me espere no botão Coração desarmado Oh, um pão de solidão Juro que me arrependi Falta você ver no ar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Queremos voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do teu carinho Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa Se não briga comigo Se você não me perdoa Vê se não briga comigo Se você não me perdoa Eita, não é, gente? Isso é bom demais Dia lindo do sol Estrela brilha no céu As abelhas berrando O gado fazendo pé Estou apaixonado O povo aperta o bem longo Pra ver o tempo passar O filho pede a paz Pra melhor enxergar Estou apaixonado Ela me deixou a ver no rio Fiquei sem pai, sem mãe, sem filho E o meu cachorro E o meu cachorro me chamou de novo Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou longe 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 Eu preciso te ver Senhor, meu irmão Amanhã vou longe Amanhã vou longe Amanhã vou longe E o meu cachorro me chamou de novo Amanhã vou longe 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 Eu preciso te ver Amanhã vou longe Amanhã vou longe Amanhã vou longe Eu preciso te ver Segura meu cachorro E agora com vocês Rafael e Tatiana Segura o coração É dois pra lá É dois pra cá Onde vai? Onde vai? Onde vai? Obrigado.